Te dizer vem pra cá, sabe aqui do que estamos e te falar, faz o ar e diz, vai Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá, sabe aqui do que estamos e te falar, faz o ar e diz, vai Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá, sabe aqui do que estamos e te falar, faz o ar e diz, vai Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz, vai Obrigado, gente!